Música 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 Estamos aqui rapaziada Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve rapaziada, tamo aqui no pico ainda. Só que tá maior sol, mané. Tá pior do que o Rio, rapaziada. Tá foda. E eu já tô como? Cheio de fome. E já tô bagueadão da viagem, mano. Mas tá, a gente ainda vai parar de Minas ainda. Partiu, mané. O cara vai levar a casa dele inteira, mano. Tá aí, mano. Porra. Bora, mano. Minha mãe tá ali dentro, respeito. Bora, rapaziada. Partiu. Dois por lá. Espadinha aí, rapaziada. Lembrando que quem quiser comprar peças intensas para a sua bike, o contato tá aí na descrição. É só chamar muitas peças intensas para vocês. Fala, rapaziada. A limpeza, estamos no caminho entre BH e Pará de Minas, rolando lá para o Campo da Yale. A gente deu um rolé rápido lá no Mineirão, que é um pico muito da hora. Recomendo a todo mundo que vai colar em BH. Mas amanhã é o campeonato e a gente vai trazer muitas coisas legais aí para você. E é isso, rapaziada. Acompanha aí. A trip continua. Beijo. Estamos aqui começando mais um dia em tempo. Vem parar de mim. E aí, galera. Vamos colar. E aí, galera. E aí, rapaziada. Estamos aqui no campeonato de Yaleigh Skate House. Vamos ficar nesse campeonato. Tá errado, hein? É o primeiro ou o segundo campeonato aqui? Segundo campeonato aqui, Yaleigh Skate House. E olha o peso que tá, mano. Organização pesada pra caralho. Muita gente. O rolé tá muito pesado. Muita galera mandando muita manobra da hora. Tem também o espaço de street ali atrás. Tem aquecimento ainda. O campeonato nem começou. Vai lotar isso aqui ainda. Vai lotar ainda. Já tá rolando street ali atrás. Eu vou lhe filmar pra vocês, mano. Acompanha aí. Só relaxando. E aí, só chillin. Pra lá, né, mano? O que tá rolar aí hoje, Maikão? Vai rolar um evento novo aqui em Pará de Minas, né? Aqui, mano. Galera aqui. Tem um novo já um rolê, mano. Queria? É isso, mano. 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 Vamos fazer umas no tubo ali. Vamos ver o que que sai, né, mano? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.